Música Pela graça de Deus estamos começando mais uma semana E nesse dia 4 de outubro celebramos um santo muito especial De grande devoção assim em todo o mundo Estamos falando de São Francisco de Assis Ele que nasceu da cidade de Assis na Itália No dia 3 de julho do ano de 1182 Filho de pais ricos, o jovem Francisco aproveitou a sua infância e adolescência Desfrutando de riquezas, sendo também um jovem muito vaidoso Porém ao voltar de uma guerra, Francisco abandonou toda a vida de luxo e riquezas Para ficar com a Senhora Pobreza E começou a meditar em cavernas e igrejas abandonadas Em 1208 ele pediu autorização ao Papa para fundar uma Irmandade Mendicante E em 1219 já estava fundada a Ordem dos Irmãos Mendigos de Assis Que se instalou em cabanas no alto dos montes e no interior das cavernas Renunciando a qualquer forma de propriedade Em uma dessas meditações ele recebeu uma visão que pedia que sua igreja fosse reconstruída Assim começou por aquelas ruínas e atraiu um grande número de jovens Que desejavam seguir seus passos Porém, Deus queria que ele construísse não aquela igreja em ruínas Mas sim a própria igreja E assim querendo melhorar as suas meditações sobre o mistério do nascimento de Cristo Francisco teria feito figuras representando São José, a Virgem Maria e Jesus Construindo assim o primeiro presépio da história Que depois se tornou tão popular que no Natal todos nós celebramos Seguindo seu caminho com o peregrino de Deus Francisco e seus seguidores viajaram por muitas cidades da Europa e África Como Egito, Chipre, Roma, Síria e outros lugares considerados sagrados Outro fato grande era o amor de Francisco pelas obras de Deus Ou seja, a natureza e tudo que nela está inserido era imenso Ao abrir mão de toda sua fortuna Quando ele rompeu com o seu pai Francisco se dedicou aos animais, ao meio ambiente e aos leprosos No ano de 1224, decepcionado e doente Francisco foi obrigado a moderar as suas atividades Nesse mesmo ano, ele renunciou à direção efetiva da Irmandade que criara E em companhia dos discípulos, partiu em direção à floresta Para viver em contato com a natureza Francisco faleceu assistido pelos discípulos Na cidade de Assis, na Itália, no dia 3 de outubro de 1226 Dois anos depois de sua morte Ele foi canonizado pelo Papa Gregório IX Na igreja de São Francisco de Assis, lá em Assis, na Itália Ela foi inaugurada no ano de 1256 E lá estão guardados os restos mortais do santo Inclusive estive em visita a esse lugar também É um lugar de peregrinação muito bonito E lá conhecemos muito mais da história desse santo E nesse dia, peçamos então a sua intercessão São Francisco de Assis, rogai por nós Música 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 Música